Mais uma vez o comércio reclama. Os reflexos da crise na economia vão afetar o dia das crianças. Pesquisa da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos aponta que os presentes este ano serão poucos e baratos. A data de maior faturamento para as lojas de brinquedos é esperada sem muito otimismo pelo setor. O problema é que a crise que afeta a economia do país já atingiu o bolso dos consumidores, que preferem pesquisar bastante antes de comprar. Eu estou vendo se eu acho uma bonequinha para dormir, que ela tem a pátia e ela não desgruda da pátia, ela quer irmãozinho para a pátia. Tem que rodar as lojas e olhar, senão tem muitos lugares que tem diferença grande uma da outra. Eu venho todo dia, porque sempre entra novidade, então a gente está sempre entrando. Vim ontem, vim hoje, amanhã e amanhã. Em São José dos Campos, a Associação Comercial e Industrial fez uma pesquisa no setor e constatou que a expectativa de aumento nas vendas não chega a 2%, índice considerado baixo para a data. O destaque negativo dessa pesquisa nos mostrou um excesso de cautela por parte dos comerciantes. Eles estão realmente cautelosos. O que ocorre? O crescimento que eles preveem com relação ao ano anterior é de apenas 1,7%. Isso é muito pouco. Outro dado interessante da pesquisa é que os comerciantes acreditam que este ano os pais devem gastar menos com os presentes. O valor médio deve ser de até 50 reais. Diante desses índices tão abaixo do esperado, os comerciantes, segundo a pesquisa, resolveram que este ano não vão contratar funcionários temporários para a data. 90% informam que não vão fazer contratação por dia das crianças. E por outro lado também, uma mudança comportamental que me preocupa em particular é a realização de promoções ou investimento em propaganda. Investimento em propaganda vinha crescendo bastante. No ano passado, nessa época, o investimento em propaganda foi na ordem de 75%. E agora, este ano, 50% já disseram que não vão investir em propaganda. E para driblar a crise nesta loja na região central de São José dos Campos, o jeito foi investir em promoção antecipada. Esta boneca, por exemplo, que custava R$ 79,90, agora é vendida por R$ 19,90. São promoções e correr atrás de atender para ajudar a venda também da loja. Atender bem o cliente é um diferencial? É diferencial. É o melhor, né? Seja uma lembrança ou um presente mais sofisticado, a única certeza é que os pequenos não devem ser esquecidos. As coisas não estão tão boas assim quando a gente gostaria que tivesse. Então, a gente pretende gastar menos o que puder, né? Ah, não dá, né? Acho que a criança merece essa alegria no dia, né? E atenção, você que mora em Taubaté e quer uma oportunidade de estudo. Estão abertas as inscrições para cursos profissionalizantes, todos gratuitos. Os cursos são voltados para estudantes do ensino médio nas áreas de informática, serigrafia, autocad, comunicação visual e manutenção de microcomputador. As inscrições já estão abertas em três unidades da METRA. São alunos de 14 a 17 anos e 11 meses. Tem que ser acompanhado do responsável para assinar a ficha de autorização e portando cópia do comprovante de endereço, da certidão de nascimento, declaração escolar, SIC e RG. Esses cursos, eles são reconhecidos pelo Senai? Alguns são certificados pelo Senai e outros são certificados pela Prefeitura. Segundo a coordenadora, são oferecidas 240 vagas e não haverá processo seletivo. O preenchimento é por ordem de chegada. As inscrições vão até 30 de setembro e as aulas começam em 6 de outubro. A falta de chuva mudou a paisagem de Redenção da Serra. Por causa da estiagem, a represa que banhava a cidade desapareceu e o abastecimento ficou comprometido. A área onde era feita a captação secou completamente e a Sabesp teve que realizar uma obra emergencial para afastar o risco de racionamento. E por causa da seca, os turistas que procuravam Redenção da Serra para pescar e praticar esportes náuticos também não são mais vistos. Eu e o cinegrafista Claudinei Salles fomos até lá conferir de perto essa nova realidade. No lugar de água, agora existe até a estrada. Difícil acreditar, mas onde hoje passam carros, só se via barcos e jetesquis. As ruínas das antigas residências inundadas também podem ser vistas outra vez. É a nova paisagem de Redenção da Serra. A represa secou e o que antes era atrativo, agora afasta os turistas. Dona de pousada há 40 anos, Maria José sofre as consequências. Acho que por mês, se tiver umas 10 pessoas que pousam aqui, é o máximo. Eles iam atrás da água e iam atrás da pescaria para pescar os torneios que tinha, né? É canoagem, né? E agora não tem canoagem, não tem lanche de torneio, não tem pescaria, não tem nada. E nem temos esperança que a água volta outra vez aqui. São 13 quartos, todos assim vazios. No restaurante, o movimento teve redução. E o prejuízo não é só financeiro. A qualidade da água também caiu. Escura, encardida, né? Aí deixava correr uma perda de bastante água, né? Que a gente tem que pagar aquela água que correu pela torneira, né? Até ela limpar. Daí ela limpava, daí podia usar para lavar a louça, né? E para cozinhar. Até o copo que a gente lavava, depois lavava no enxaguado, cheirava, estava cheirando peixe. E como que a senhora fazia para cozinhar, por exemplo? Tinha que comprar água. Resultado da queda do nível do reservatório. A área onde era feito o bombeamento ficou totalmente seca. É neste local, distante aproximadamente 2 quilômetros da entrada principal de Redenção da Serra, onde a represa ainda continua com água. Aqui a Sabesp encontrou as condições ideais para manter o abastecimento da cidade. E construiu logo ali uma nova estação de captação. Daqui são bombeados cerca de 10 litros por segundo para a estação de tratamento. Segundo o gerente de operações, além de acabar com a água barrenta, o volume é suficiente para evitar o racionamento. Com essa profundidade que nós temos aqui e o nível da represa, o que a gente imagina, baseado em dados, é que não vai faltar água em Redenção da Serra. O que nós temos aqui é mais do que suficiente para atravessar o verão, inclusive. Aqui também virou oásis para os pescadores, mas a quantidade de peixes já não é a mesma. De vez em quando, demora para catar um peixinho. Você vê todas as varinhas armadas, mas muito pouco. Cada vez vai afastando, vai secando. O único lugar que tem um pouquinho de água é por aqui mesmo. Na cidade, a população está preocupada com a possibilidade de nunca mais ver a represa cheia outra vez. Esse é o pior que a gente tem, medo de ficar sem água. Ficar sem água não, porque a gente já está ficando sem água. Porque tem dia aí que fica três dias sem água. Agora pode ou não ter mais água. Isso daí danou tudo, né? Todos se preocupam com situação dessas, porque a água é vida, né? Se faltar, para ninguém faz bem, não é isso? Nós estamos aqui perecendo não só pela falta d'água para a manutenção normal das pessoas, o dia a dia, mas também pelo turismo, que você pode olhar a nossa cidade e está parada, está vazia. Não tem jet ski, não tem barco, não tem pessoas se banhando, não tem pessoas se divertindo. Então, isso estagna o comércio local, né? Então, nós perdemos pela qualidade de vida e perdemos pelo faturamento, pelo movimento da cidade. Veja agora como deve ficar o tempo amanhã. O tempo continua firme em toda a região. Há previsão de chuvas, mas só para o fim de semana. Por enquanto, as temperaturas continuam altas e o tempo seco. As mínimas são 9 graus para Campos do Jordão, 12 em Guaratinguetá e 13 em São José dos Campos. Já as máximas chegam a 28 graus em Ubatuba, 31 graus em Lorena e Taubaté. No próximo bloco, as informações do esporte. Vem aí as quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei. O São José joga na sexta-feira contra o Santo André. A hora certa para você, 7 e 9. Voltamos em instantes. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.